Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e também na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Eleição de Jorginho Mello como governador repercute no Parlamento catarinense. Santa Catarina aguarda a chegada de vacinas contra a Covid-19 para menores de três anos com comorbidades. Brasil inicia a etapa de vacinação contra a febre aftosa. Santa Catarina é área livre. E ainda, Agência L completa dez anos de história. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Santa Catarina tem novo governador a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E o Brasil também tem novo presidente. Ambos foram eleitos no último domingo, dia 30. Jorginho Mello conquistou a eleição para governador com votação expressiva. Já Lula entra para a história sendo o primeiro presidente a assumir o posto por três mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil e Jorginho Mello eleito governador de Santa Catarina. Esse foi o resultado do segundo turno das eleições, realizado em todo o país neste domingo 30 de outubro. Lula, do PT, foi eleito com mais de 60 milhões e 300 mil votos, o equivalente a 50,9% do total. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu quase 58 milhões e 200 mil votos, 49,1% do total. Na votação para presidente, novamente, Santa Catarina deu mais votos para Bolsonaro. 69% dos catarinenses votaram no atual presidente, contra 30% que votaram em Lula. Ainda assim, a quantidade de votos não foi suficiente para mudar o resultado nacional. Já na eleição para governador, Jorginho Mello, do PL, foi eleito com quase 3 milhões de votos, 70% do total. Desce o Lima, do PT, conquistou 1 milhão 237 mil votos, o equivalente a 29% do total. Ainda na noite de domingo, Jorginho Mello esteve no Tribunal Regional Eleitoral, onde falou sobre a eleição. Agora vou reunir, vou indicar as pessoas que vão fazer a transição junto ao governo de Santa Catarina, de forma muito respeitosa. da minha parte vai ser assim, eu tenho certeza que da parte do governador também. Eu vou indicar, depois da manhã, ele já fez um decreto, uma portaria, um decreto, colocando nomes, secretário da Fazenda e mais alguma coisa. Eu vou fazer também, não muitas pessoas, para ir tratar do governo. Dados a gente já tem. Claro que a gente já estava colhendo dados, mas vamos fazer de forma oficial para fazer a transição sem nenhum sobressalto. Jorginho também falou sobre quais devem ser as prioridades do futuro governo. Primeiro é o mutirão da saúde, né? Isso está mais claro, né? Vamos, junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais regionais, nós vamos fazer um mutirão pagando um plus mais do que o SUS paga. Por exemplo, uma catarata paga R$ 400. Vamos combinar com os médicos para pagar mais R$ 400 e eles poderem fazer no sábado de manhã, no sábado de tarde, no domingo de manhã, para limpar isso, para aliviar a dor das pessoas. Acho que o Estado tem que ser propositivo, estar ao lado de quem precisa do braço forte do Estado. Para que a imprensa pudesse acompanhar a apuração das eleições, o TRE catarinense montou uma estrutura especial na sede da entidade, no centro de Florianópolis. Desde as cinco horas da tarde, os percentuais dos votos para presidente e governador podiam ser acompanhados ao vivo, em vários telões. Um desses telões mostrava o resultado das eleições suplementares de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, onde Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita prefeita com 38,37% dos votos e vai substituir o atual prefeito e vice, que foram afastados por problemas com a justiça. Ao longo do dia, em Santa Catarina, mais de 4,5 milhões de eleitores compareceram às urnas em todos os 295 municípios catarinenses. Muito tranquilo, nós registramos até o último boletim das 16 horas apenas 20 ocorrências, ocorrências relacionadas à boca de urna, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular, ocorrências simples, que foram resolvidas no local, através do tema circunstanciado, que revela a tranquilidade que foi. Para o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral preparou mais de 3.500 locais de votação, com cerca de 16.600 urnas. As eleições foram consideradas tranquilas pelas entidades que participaram da organização do pleito. Foi tranquila, não tivemos muito sérios incidentes, tivemos aqueles típicos de eleição, né? Compra de votos, boca de urna, e também extremamente e devidamente apuradas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, imediatamente. Tudo ocorrendo dentro da normalidade, à exceção de uma sessão eleitoral, onde foi convertida em voto em cédula de papel, no município de Salete. Mas o resultado foi acontento, porque conseguimos recuperar as informações que tinham naquela urna até então, compor com o uso da cédula e emitir o resultado daquela sessão. Fora isso, as outras ocorrências todas dentro do esperado. E a eleição de Jorginho Mello do Partido Liberal como governador de Santa Catarina repercutiu no parlamento. Veja os detalhes. A partir de 1º de janeiro de 2023, Santa Catarina terá um novo governador. Jorginho Mello, do PL, foi eleito no último domingo com 70% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Décio Lima, do PT, e conquistou os votos de quase 3 milhões de catarinenses. A eleição repercutiu no parlamento, onde o líder do Partido Liberal, deputado Ivan Latz, comemorou a vitória. É um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez, vamos assumir o governo catarinense, com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, um senador da república, e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. 5 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, senador da república, ex-presidente do parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Mello tem uma vida dedicada à Santa Catarina. Nascido em Ibicaré, no meio oeste catarinense, Jorginho do Santos Mello tem 66 anos e é formado em Direito. Iniciou a carreira na política aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Hervaldo Oeste. Foi funcionário do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1994, candidatou-se pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito com 19 mil votos. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma das vagas para o Senado Federal e agora foi eleito governador de Santa Catarina. Estou muito feliz com o resultado. Nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no Estado de Santa Catarina. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso Estado. Torcendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento. Desejo e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Melo, agora governador eleito, que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando, acima de tudo, pelo interesse dos catarinenses. Parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Melo. E ainda falando em eleições, o eleitor que não compareceu em nenhum dos turnos das votações de 2022, precisa justificar a ausência para não perder seu certificado de quitação eleitoral. Veja como. Com o fim das eleições de 2022, passa a contar o prazo para o eleitor justificar a ausência no segundo turno. Para não ficar em situação irregular com a justiça eleitoral, o cidadão tem até 9 de janeiro para justificar a ausência. Quem não vota ou justifica não terá o certificado de quitação eleitoral e, dessa forma, pode ser impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras restrições. Isso acontece porque o voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Para regularizar a situação eleitoral, é preciso justificar as ausências, pois cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente, ou, caso não tenha justificado, pagar as multas estabelecidas pela justiça eleitoral. O eleitor também precisa atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso contrário, também poderá ficar com a situação irregular. Quem não votou no primeiro turno tem até 1º de dezembro para fazer a justificativa. São três as maneiras de justificar a ausência nos dois turnos das eleições de 2022. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema justificativa nos portais da justiça eleitoral ou preenchendo o formulário de justificativa eleitoral. Além de preencher dados e apresentar o motivo por ter faltado a votação, é aconselhado pela justiça eleitoral anexar documentos que comprovem a ausência, que será analisado por um juiz eleitoral que poderá aceitar ou não. Você vai ver, depois do intervalo, Santa Catarina aguarda a chegada de vacinas contra a covid-19 para menores de 3 anos com comorbidades. E a gente abre esse bloco falando de saúde. Aqui em Florianópolis, duas entidades uniram forças para dar melhor qualidade de vida às pessoas com esclerose. Só no Brasil, a estimativa é que cerca de 40 mil cidadãos vivem com a doença. Segundo dados de 2019, Santa Catarina tem em média 780 pacientes. A inauguração do Centro de Atendimento Especializado em Esclerose Múltipla e na ELA, que é a Esclerose Lateral Amiotrófica, é a realização de um sonho que nasceu da dor e se transformou em uma grande onda de amor. Cerca de cinco anos atrás, a promotora de justiça aposentada, Larissa Takashima Orix, descobriu que era portadora da doença. E uma das consequências é a perda da habilidade da fala. Por isso, nessa reportagem, quem fala sobre as duas doenças é a Suelen Alves, que é portadora de esclerose múltipla. Essa parceria já vem desde julho do ano passado, desde julho de 2021, que a gente resolveu articular politicamente por direitos tanto da ELA, da Esclerose Lateral Amiotrófica, quanto da Esclerose Múltipla. E daí a gente viu que ia dar certo, porque a gente ia ganhar cada vez mais força, notoriedade. Por isso que a gente resolveu, juntas, dar as mãos. Suelen, que já presidiu a Aflorem, entidade da Grande Florianópolis que apoia os portadores de esclerose múltipla, esclarece as razões da abertura da sala localizada no bairro Trindade, em Florianópolis. Nós estamos localizados próximo do HU, onde os pacientes são atendidos, tanto de E.M. quanto de E.L.A. E o objetivo aqui é realmente atender. Então, criar programas para esses pacientes de E.M., esclerose múltipla, e de E.L.A., a esclerose lateral. Então, aqui na sala é atendimento mesmo, e fazer programas e divulgar bastante, mas aqui mesmo é atendimento. A atuação das duas organizações, agora unidas por terem uma sede em comum, também atua para ampliar o conhecimento dos médicos e da população em geral sobre as doenças e usa o exemplo da Larissa para demonstrar a importância do esclarecimento. A união de esforços contribui para as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. E quais os caminhos para buscar os remédios que precisam e os equipamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde? Quem não tinha condição, vamos falar na E.L.A., quem não tinha condição, morria. Quem não tinha condição, realmente, ficava muito difícil. Então, a pessoa tinha que pagar. Por exemplo, a Larissa, ela consegue arcar com as despesas dela, pela condição financeira, mas e as pessoas que não têm? Santa Catarina aguarda a chegada de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de seis meses a menos de três anos. A vacinação é recomendada para crianças nessa faixa etária que tenham comorbidades. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para crianças com idade entre seis meses e menos de três anos. Os imunizantes pediátricos são produzidos pela Pfizer e autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Fucke, ainda não existe previsão para a chegada das doses no Estado. Ele reforçou a importância da vacinação em crianças. A vacina contra a Covid-19 talvez seja a melhor ação, a melhor estratégia de prevenção contra a doença. Tanto que a gente viu uma redução importante tanto no número de casos, mas especialmente de óbitos e casos graves. E a gente sabe que as crianças também são afetadas pela doença, também podem evoluir para a gravidade. Passamos recentemente por uma onda de doenças respiratórias afetando esse público de crianças. Então, certamente, a vacina é fundamental para proteger esse grupo também, evitando que elas adoeçam, evoluam para a gravidade. Então, é importante que os pais responsáveis procurem as unidades de saúde, vacinem as crianças também contra a Covid-19, mas com todas as vacinas do calendário básico, também vemos uma redução importante das coberturas vacinais no Estado. Certamente, a vacinação salva vidas, protege as crianças e também contra a Covid-19. O país recebeu, então, na última semana, as vacinas da Pfizer, agora também recomendadas para as crianças a partir dos seis meses de idade. A gente tinha a Pfizer até cinco anos, então agora você consegue atender um grupo maior de crianças. Acho que é mais um passo importante na vacinação, ou seja, você quase consegue cobrir 100% da população com vacinas seguras e aprovadas para essas faixas etárias. Como medida cautelar, a vacinação está sendo recomendada para crianças entre seis meses e menores de três anos com comorbidades. Com o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a possibilidade de ampliação das doses para as crianças nessa faixa etária sem comorbidades deverá ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Atualmente, crianças de três e quatro anos são vacinadas com a Coronavac no Estado. A gente começou a vacinação de crianças de três e quatro anos especialmente com a liberação da vacina Coronavac que já era usada em crianças a partir dos seis anos. Então você teve aprovação para essas faixas etárias abaixo também de três e quatro anos. Então a gente já começou um processo de distribuição, já vem distribuindo vacinas pelo menos dois meses para os municípios catarinenses. Claro que não na quantitativa para atender 100% das crianças, mas por outro lado a gente também está vendo uma baixa adesão, menos de 5% de cobertura nesse grupo. Lembrando que a vacina é fundamental para a gente também proteger esse público, essas crianças, considerando que elas também podem evoluir para gravidade e inclusive morrer por causa da Covid-19. A remessa de um milhão de doses foi analisada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. No entanto, as orientações para a aplicação e a distribuição das vacinas proporcionalmente por Estado ainda não foram publicadas pelo Ministério da Saúde. Os estados que precisam vacinar seus rebanhos de bovinos iniciam a segunda etapa da campanha neste mês de novembro. A projeção do Ministério da Agricultura é imunizar cerca de 161 milhões de animais em todo o país. Em 2022, Santa Catarina completou 15 anos como área livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal. No Brasil, além do Estado catarinense, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso também ostentam esse título que abre as portas do mercado internacional para a proteína animal produzida nessas regiões. Já nos demais estados do Brasil, a expectativa do Ministério da Agricultura é vacinar cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos, como é chamado o rebanho formado por búfalos. Esta é a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa deste ano e ocorre durante todo o mês de novembro. As vacinas precisam ser compradas nas revendas autorizadas e mantidas em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, com preferência para as horas com temperaturas mais amenas do dia. O produtor precisa comprovar que realizou a vacinação no rebanho junto ao órgão de defesa animal do respectivo estado. A comprovação pode ser feita pela internet ou nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Você vai ver depois do intervalo a agência L completa 10 anos de história formando os catarinenses sobre o parlamento. O IBGE divulgou um balanço do Censo 2022. A ideia é apresentar o avanço dos trabalhos pelo Brasil. Aqui em Santa Catarina, os números também já demonstram isso. Até o dia 31 de outubro, o IBGE alcançou 64,75% dos catarinenses considerados recenseados. Em proporções regionais, o Sul não chegou nem mesmo a 9%. Em todo o Brasil, são mais de 136 milhões de pessoas ouvidas. Isso representa 44 milhões de residências. O levantamento preliminar aponta que 48,3% são homens e 51,7% mulheres. Os dados também apresentam como recenseados 1,230,778 indígenas e 1,990,778 quilombolas. Mesmo diante dos números considerados positivos em pouco mais de três meses de trabalho, o Instituto registrou recusa no atendimento de 2,33% da população. Em caso de negativa de síndicos garantindo acesso aos condomínios, os recenseadores podem acionar a Polícia Militar para realizar o trabalho de interesse nacional. E a UFSC é a quinta universidade mais sustentável do país. É a primeira vez que o ranking mundial avalia as instituições com um recorde focado na sustentabilidade e a Universidade Federal de Santa Catarina levou destaque entre as principais faculdades do Brasil. A Universidade Federal de Santa Catarina é a quinta mais sustentável do Brasil e a segunda colocada entre as federais. As primeiras colocadas são a USP, a Unicamp e a Unesp de São Paulo e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O levantamento é do QS Ranking Mundial 2023. A UFSC ganhou destaque entre 700 universidades avaliadas de todo o mundo, sendo que foi a primeira vez que o QS Ranking analisou indicadores de sustentabilidade. O recorte verifica como a instituição se comporta no enfrentamento de desafios ambientais, sociais e de governança. Quando observa o impacto de medidas sociais, são julgados critérios como igualdade de gênero e ações afirmativas, troca de conhecimento entre instituições, reputação acadêmica e empregabilidade. São verificados também itens como pesquisa, educação e instituições sustentáveis, observado se há relatório de emissões energéticas, a existência de formações de estudantes com foco em sustentabilidade ambiental, dentre outros itens. E a Agência L, Agência de Notícias do Parlamento catarinense, completou 10 anos de história levando compromisso em formações da Assembleia Legislativa à população catarinense. Nessa década, foram muitos avanços que consolidaram a Agência de Comunicação como um dos principais canais de informação do Poder Legislativo Estadual. Levar informações sobre o que é discutido e aprovado no Parlamento para a população catarinense. Esse é o principal objetivo do site da Agência L, a Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa 10 anos no dia 1º de novembro. Lançada em 2012, a página foi criada com o propósito de unificar toda a produção jornalística dos veículos da Diretoria de Comunicação Social da Alesc. Desde o lançamento, uma década atrás, foram quase 3 milhões e meio de acessos, feitos por cerca de 2 milhões de usuários diferentes. São números expressivos, números que nos deixam extremamente felizes e orgulhosos, porque mostra o potencial da Agência L, e a importância desse serviço que é prestado pela Diretoria de Comunicação Social, que leva a informação aqui do Parlamento catarinense, que é a grande caixa de ressonância da política e da democracia de Santa Catarina para todas as regiões do Estado. Então, é uma data muito especial para todos nós e a gente tem que comemorar, porque desempenhamos o nosso papel aqui e a gente sabe que os catarinenses lá na ponta recebem as informações que lhes são de interesse. Todas as reportagens e imagens produzidas pelos jornalistas e fotógrafos da Agência L ficam disponíveis no site para o público em geral e também para a imprensa. Matérias produzidas pela Rádio L e pela TVAL também podem ser acessadas através do site agencial.alesc.sc.gov.br Além do material produzido pelos assessores de imprensa dos gabinetes dos deputados. Em 10 anos foram veiculadas quase 12 mil matérias, mais de 9 mil galerias fotográficas, além de 14 mil notícias produzidas pelos gabinetes e 300 reportagens especiais. Boa parte do conteúdo é reproduzido por jornais e sites de todo o Estado. A capilaridade da Agência L é incrível. Nós chegamos em todos os rincões do Estado por meio dos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, TVs e também para o nosso usuário final, para o catarinense que tem acesso ao nosso conteúdo pelo site da Assembleia Legislativa e também pelo site da Agência L. Se a gente fizer uma soma simples e a nossa equipe fez essa soma nesses 10 anos, nós temos aí mais de 40 mil reportagens publicadas e ofertadas aos veículos de comunicação e também a nossa população. Então, a missão está sendo cumprida e muito bem cumprida por quem passou e também por quem está aqui. O Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente. Até mais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri